e salve salve amigos do youtube vamos lá para fazer o nosso tripé vamos começar fazendo um triângulo equilátero usando o compasso a gente faz a circunferência da circunferência a gente faz três pontos na borda do círculo ligando esses três pontos a gente consegue fazer esse triângulo de três lados iguais com 60 graus em cada ponto se vocês acharem difícil eu vou deixar o desenho na descrição do vídeo aí é só imprimir e passar para a madeira é importante usar a madeira dura para não acontecer de rachar né na hora de fazer o furo e tal e esse tripé para quem faz gravações com celular mas também nada impede de usar uma câmera profissional é só adaptar colocar a rosca da câmera na base cortando aqui o triângulo e a gente corta também as quatro pontas faz um furo no centro um diâmetro de 22 milímetros e aqui eu estou usando a cantoneira um de alumínio eu vou deixar todas as medidas do projeto que vou deixar na descrição do vídeo para quem quiser acessar e fazer uma dessa e esse é o mesmo varão usado em cortina e também dá para usar tubo de pvc a diferença é que no lugar de fazer esses cortes amassando vai ter que esquentar o tubo mas tem o mesmo resultado é importante que as peças ficam bem justas para não ter jogo e o tripé fica bem fixo aqui eu estou usando um tubo de 12 milímetros para fazer a trava que fica que segura os três pés em baixo e também estou usando um segundo triângulo só que esse a fixação é diferente eu fiz um corte para poder travar o a barra no meio do triângulo agora estou fazendo aqui um uma abraçadeira para colocar na extremidade da peça do meio eu estou usando chapa galvanizada a mesma usada para fazer rufo eu travo uma extremidade da peça que vai no meio agora vamos juntar as partes é importante travar com rebite na mesma distância os três pés aqui eu faço um furo para colocar um parafuso de regulagem para poder subir e descer a barra central eu fiz aqui o furo bem justo para não ter jogo agora vou fazer a base onde é fixado o celular é importante que antes de fazer essa base ter a medida certa do celular para poder encaixar ele justinho aí dentro agora vou colocar as baguetinhas para poder segurar o celular aí dentro como se fosse um sistema de gaveta agora temos que fazer a parte de baixo essa parte onde vai fixada no tripé eu usei aqui uma barra roscada para fazer uma regulagem vertical eu usei aqui eu usei aqui eu uso использato Também elaborei aqui um sistema alternativo aqui, para quem quiser, é uma base para fixar um espelho, para poder visualizar a parte de trás do celular, para ver como está saindo o enquadramento da imagem. Posso gerar para cima, para baixo, fazer uma volta de 360 graus, subir e descer o espelho E é isso aí galera, espero que seja útil para vocês, qualquer dúvida é só dar um salve, obrigado por ter assistido meu vídeo, até o próximo vídeo, valeu! Tchau! 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 Tchau!